Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Não se inscreveu no meu canal, olha! Ajuda o canal a crescer, espero aí, ó, pelo seu dedinho, clicando aí na inscrição e dando uma inscrição, like, né? Um comentário legal. É legal, né? Saber de onde vocês estão me assistindo, como está o tempo aí. Eu moro aqui em São José dos Campos e hoje está delicioso, aquele solzinho. Hoje eu vou fazer uma tag. A tag é tag de supermercado. A primeira pergunta. Quando vai ao mercado, você prefere olhar pelo preço ou pela qualidade do produto? Ó, os dois. Tanto eu olho o preço, quanto eu olho a qualidade do produto. Que não pode ser muito caro, mas também ser barato e não ser de boa qualidade, não sei se vale a pena. Dois. Prefere comprar mais no supermercado, além de alimentos? Se eu prefiro comprar mais, mais o que no supermercado, além dos alimentos? Então, além dos alimentos, às vezes eu compro algum tal pauézinho que vende fora a parte assim, que é em promoção, ou mesmo panela, ou mesmo pano de chão, às vezes está em promoção. Eu gosto de comprar. Três. Quando vai ao mercado, você faz lista ou prefere comprar ou ver as mercadorias? Gente, é assim aqui em casa. Nós gostamos de fazer lista, certo? Mas já aconteceu, por exemplo, de eu sair de casa e direto ir para o mercado. Aí o que eu faço? Eu vou de fileira em fileira, aí vou lembrando o que está faltando, ou o que sempre a gente compra do normal e vou colocando lá no carrinho, né? Quatro. Prefere comprar em atacadão ou supermercado de bairro? Ó, geralmente aqui em casa nós compramos em atacadão. O atacadão aqui em São José dos Campos, ele é bom de comprar, sabe? Tem muitas coisas em oferta, sai mais barato também, né? No atacadão. Então a gente prefere. Agora, por exemplo, às vezes falta, né? Algumas coisas assim. Então aí nós vamos nos supermercados, esse supermercado de bairro mesmo, né? Às vezes se torna um pouco mais caro, mas também tem coisa que é barato comparável também ao que a gente compra. Cinco. Prefere levar sacolas ou prefere pegar sacos plásticos no supermercado? Ó, isso é uma polêmica, né? Que a gente deve discutir bem e até incentivar as pessoas de deixar de usar mais o nosso sacolinha plástica, né? Porque você sabe que a sacolinha plástica, ela tem uma durabilidade incrível para se dissolver na terra. Então, e mesmo se queima, polui o nosso ar. Então, o certo seria o quê? A gente ter sacolas de tecido, sabe? Ou mesmo de plástico, aqueles plásticos duros, não é? Que você traz para casa e depois você leva novamente, você pode ir até para a feira do subaio, né? Usar também. Não é que nós vamos descartar, porque na verdade nós também precisamos dessas sacolinhas plásticas. Mas ter demais também, eu acho que se a gente diminuir isso um pouco, a gente ia ajudar bastante o nosso mundo, né? Em termos geral. Seis. Qual o tipo de arroz que você compra? Eu gosto de comprar aquela agulhinha. E às vezes também eu gosto de comprar o integral. É bom para mim, né? O integral. Sete. Qual o tipo de feijão? Nossa, aqui em casa, acredita, nós não somos carioca, não moramos no Rio de Janeiro, mas nós gostamos demais do feijão preto. Vocês acreditam? Quando eu vou comprar, comer em outros lugares, sem aquele feijão carioca, que fica branquinho, aí eu parece que dá uma sensação de fraco, sabe? Eu acostumei tanto com preto, que eu só compro agora o preto. Oito. Você gosta de olhar os nutrientes das mercadorias antes de comprar? Ah, eu gosto. Eu sou bem criteriosa. Então, eu gosto, sim, de olhar os nutrientes, aquela partezinha que vem falando, não é? A composição, o que tem lá da mercadoria, eu gosto. Eu sou bem curiosa, hein? Nove. Costuma fazer compras para a semana ou mês? Geralmente, aqui em casa, nós fazemos para o mês. Agora, quando falta alguma coisa, nós vamos nos mercadinhos aqui. Dez. Quais supermercados de sua preferência? Então, a minha preferência, como eu falei, é o Atacadão, aqui em São José dos Campos. Onze. Gosta de ir direto às compras ou olhar todas as fileiras com calma? Ah, tá. Foi o que eu falei, né? Eu gosto de ir direto às compras quando eu estou com muita pressa. E quando eu não estou com pressa, eu gosto, sim, de ir nas fileiras, olhar, pesquisar um ou outro. Acho que é importante, né? Doze. O que não pode faltar de gloseína para o seu dia a dia? Então, aí eu gosto de um docezinho, né? Mas é incrível, né? Apertar isso daí que eu estou tirando o açúcar de todo o jeito. Mas o sorvetinho sempre é bom. Sempre eu gosto de comprar. Treze. Costuma ir sozinha ou acompanhada no dia da compra? Geralmente, eu vou com o meu esposo, não é? Meu esposo é meu companheiro, é meu marido, é meu amigo, é meu pai. Ele é tudo para mim. Então, quando todo lugar, na verdade, que eu vou para médico, a não ser que ele esteja trabalhando, ele sempre me acompanha. Então, no supermercado, sempre eu estou junto dele ou está junto de mim. Sempre nós estamos fazendo as compras juntos. Sempre é bom, né? Porque, de repente, a gente se esquece de uma mercadoria do outro. Aí, um pergunta, você já pegou isso? Você já pegou aquilo? Aí, eu falo assim, ai, nossa, faltou isso. Vamos pegar? Aí, tal, né? Então, é interessante sempre ter. 14. Faça uma lista de compras que você compraria para passar o mês. Só que, em casa, eu compro feijão, arroz, macarrão, açúcar, massa de bolo, que o meu esposo gosta, não é? Milharina, que eu gosto muito, ovos, farinha de trigo. Deixa eu ver o que mais. É tanta coisa que a gente compra, na verdade. A gente compra legumes, a gente compra fruta, a gente compra manteiga, a gente compra queijo. Queijo para colocar no pão, sabe? A gente compra também, que eu gosto muito, porque não estou deixando mais o óleo. Então, eu estou comprando agora banha, suco. Eu gosto de comprar suco também, não é? O sal, bom bril, desinfetante, detergente, sabão em pedra, que eu gosto muito daquele sabão em pedra de coco. E gosto do sabão em pó, homo, mas o que eu gosto de usar é o líquido. Água sanitária, desinfetante, eu acho que eu já falei, né? Então, de frutas, geralmente, a gente compra laranja, porque vem bastante no saquinho, né? Laranja, a gente compra banana também, alface, tomate, o pepino também a gente gosta de comprar, né? Então, essas coisas aí. Assim termina a minha tag e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.